Para finalizar o nosso vídeo, eu quero trazer uma outra opção de um elenco do Mirasol para a camisa 9, que no caso é o Zé Roberto, centroavante de 30 anos de idade. Na atual temporada soma 11 gols e 3 assistências em 30 aparições no elenco do Mirasol e na Série B do Campeonato Brasileiro, com 7 gols e 3 passes para os seus companheiros em 17 jogos. Apenas uma indicação, já que vai sendo o estádio de olho no Chico Kim, ele que faz a função de meia esquerda, meia central, para a temporada de 2024. Outro centroavante que me agrada muito, muito mesmo para o nível técnico de Série B do Brasileirão é o Zé Roberto. E além de boas aparições na segunda divisão, por exemplo, ele joga bem na temporada de 2019 com a camisa do São Bento, ele marcou 14 gols em 33 jogos naquela ocasião. Em 2020 também foi bem pela Ponte Preta e na Série A do Brasileirão, conseguindo dar conta do recado. Tanto no Atlético Goianiense em 2021, com 16 gols em 53 partidas, quanto também em 2022 no Ceará. Ele foi bem em 2020 e 21 no Atlético Goianiense e em 2022 no Ceará. Um ano mais modesto, né? O Ceará acabou sendo rebaixado, mas ainda com o Zé Roberto marcando 6 gols e 3 assistências em 40 participações. Na atual temporada, ele ainda pertence ao Ceará. Tem contrato no Vozão até dezembro de 2024. Eu, se fosse dirigente de futebol do Ceará, eu aceitaria ele para a Série B de 2024, mas acho que isso não vai acontecer. Só está emprestado ao mirar só até o termo da Série B do Brasileirão e eu ficaria bem atento em relação à situação do Zé Roberto. Ele até começa 2023 no Coritiba, 11 partidas, um gol marcado e uma assistência no estadual. Acaba não caindo nas graças da diretoria, dos torcedores e foi negociado com o Mirasol jogando muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Zé Roberto. Jogador que tem passagens nas categorias de base do Bahia. Também já jogou no Salgueiro, Ponte Preta, Criciúma, São Bento, futebol da Coreia do Sul e dos Emirados Árabes. Na minha avaliação para uma Série B do Campeonato Brasileiro, eu ficaria muito feliz com o Pais Saldor conseguindo contratar, por exemplo, o Chico para uma função de meio campo, meio esquerda e um centroavante, se não o Zé Roberto, mas com esse perfil que conheça já a Série B do Brasileirão e que melhor ainda, vem de uma boa fase. Já com marcando pelo menos 7, 8, 10 gols na atual disputa da segunda divisão do Brasileirão, acho que pode seguir um caminho bem interessante. Vamos começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as notícias de renovações de contrato no Pais Saldor, que inicialmente são os reforços, os primeiros reforços para a temporada de 2024, visando tanto a manutenção desta boa base, que conseguiu acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, jogadores que inclusive tem sim um nível técnico para disputar a Série B do Brasileirão, até com passagens anteriores também na segunda divisão nacional e com aval do técnico Hélio dos Anjos. Quero começar trazendo uma informação confirmada lá pelo Twitter do arroba empresário JRB1, esse cara que traz várias notícias do Pais Saldor, tanto em relação a sondagens, interesses e também renovações contratuais. Em relação ao lateral Edilson, vou deixar aqui esse print passando para vocês, abre aspas, o Pais Saldor deve anunciar a renovação de contrato do lateral direito Edilson, fecha aspas, jogador que mais ou menos há três semanas acabou retornando para a sua cidade natal, que é o Rio de Janeiro, foi visitar a família e já com essa intenção de renovar contrato no Pais Saldor para o ano de 2024. O Edilson, que tem 28 anos, com boas passagens principalmente pelo Brusque aqui no futebol brasileiro, jogou por lá em 2018, 2019 e de 2020 até o final do ano passado. Então, na Série B do Campeonato Brasileiro, ele defendeu o Brusque tanto em 2021 quanto também em 2022. É um jogador que conhece a competição, na temporada de 2020 também foi um bom nome na conquista do título do Brusque na Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que é um atleta que, se não for um titular absoluto na lateral direita, pode pelo menos ser uma opção, é uma segunda alternativa para o técnico Helio dos Anjos e no Campeonato Brasileiro que é tão longo, você ter, digamos, um elenco mais qualificado, com mais peças e com boa qualidade também, que não vai, digamos, te comprometer em um segundo tempo, em um jogo difícil, fora de casa. Acho que o Edilson se encaixa dentro dessa característica e uma posição, de fato, muito escassa. Aqui no futebol brasileiro, em um lateral que ainda é jovem, tem apenas 28 anos de idade, não é 34, 35, 37 para a disputa de uma Série B. Acho que é um nome, sim, bem coerente. Pode deixar sua opinião em relação ao lateral Edilson. Se faz ou não sentido esta procura, esta intenção de renovação de contrato, a tendência é que seja um contrato de pelo menos um ano de duração, até o término da Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Sobre a sua trajetória, ele começa nas categorias de base do Osasco, Aldax, passa também no Aldax do Rio de Janeiro, em 2015, quando estreia no profissional, joga no Palmas, no futebol tocantinense, Tigres do Brasil, Camboriú, onde começa a se destacar no futebol catarinense. E chamando a atenção do Brusque, naquela ocasião, em 2018, com 26 participações, o Brusque que, em 2018, estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Consegue o acesso, vai bem pelo Brusque também em 2019. Na Ponte Preta teve uma rápida passagem naquele mesmo ano, por empréstimo, somente nove atuações na Série B. Engata uma nova sequência também positiva pelo Brusque, titular absoluto na Série C do Brasileirão de 2020, 33 aparições. 2021 realiza somente 11 jogos na temporada, acabou tendo lesão. Em 2022, mais 22 partidas pelo clube catarinense, sendo na Série B do Campeonato Brasileiro, a competição que o Papão irá disputar no ano que vem, o Edson realizou, em 2022, 11 jogos, sendo a maioria deles como titular, antes da passagem pelo Concórdia, agora, por último no Campeonato Catarinense, e essa chegada a Belém. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa notícia. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero também falar sobre um outro jogador, nesta vez o Juninho, uma jovem promessa, não é revelado nas categorias de base do Paysandu, mas é um tipo de jogador que eu gosto que os clubes como o Paysandu, o meu Goiás também, acho que já deu para perceber, tem um canal do Verão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, essas apostas no interior do estado. É óbvio, a chance de dar errado é maior do que dar certo. Sim, se não fosse por isso, não chamariam apostas para uma disputa de um Campeonato Nacional. Mas acho que o Juninho também pode se encaixar, por exemplo, na mesma forma que o Santravanti, o Dunley, né? Se eu não estiver enganado, ele jogava no Independente de Tucuruí, foi para o Paysandu em uma disputa da Série C, beleza? Não é nem um craque, nem um gênio, mas que conseguiu ser útil em determinado momento da temporada. Da mesma forma, com outros jogadores, em um cenário semelhante, a contratação de jovens atletas, que na minha avaliação faz total sentido. Essa informação também, confirmada lá pelo arroba empresário JRB1, ele trouxe também um trecho na declaração do Ari Barros, onde comentou o seguinte, abre aspas, Estamos concluindo a compra dos direitos econômicos do atleta. O Juninho vai continuar conosco, fecha aspas. O Juninho que estava por último em 2023 na Tuna Luz, onde realizou nove partidas. Segundo o site, o gol, ele só está emprestado ao Paysandu, né? Até o final dessa atual temporada. E ainda pertence ao Amazônia Independente, esse clube onde ele atuou e foi bem por lá, inclusive, na temporada de 2021, marcando dois gols em dez jogos pelo clube de Santarém. Em relação aos números na temporada, pelo Paysandu, onze participações, sendo todas elas na Série C do Campeonato Brasileiro. Teve minutos também nesta reta de chegada do quadrangular final e das suas onze aparições, ele somou 281 minutos. Não foi titular em nenhuma partida. Declarações do Elio dos Anjos. Se eu não estiver enganado, eu anotei aqui essa fala do Elio, mas eu não anotei o jogo. Eu acho que foi depois daquela virada contra o Náutico. Mas o mais importante é o que ele disse em relação ao atleta. Que é um jogador de muito futuro, quer utilizar os atletas da base, porém, no momento, né? O jogo pedia mais calma do que velocidade. Aquela partida contra o Náutico na Corozum. Jogador que precisa ser lapidado, inclusive um trabalho de longo prazo, dando chances no estadual, né? Falou que corre muito nos treinos e surpreende a marcação adversária e até mesmo a comissão técnica atual do Pai Sanduí. Como ele chegou na competição mais difícil do ano, em uma Série C, acho natural, digamos, o Juninho não ter ainda despontado. Para o ano que vem, em 2024, já com adaptação, a confiança do Hélio dos Anjos,